Olá a todos, meu nome é Karina Gazzone Serafim, eu sou acadêmica de medicina da UFBA e hoje eu estou aqui desenvolvendo a proposta de uma mesa sobre a saúde, a medicina do trabalho e a saúde do trabalhador na Bahia, principalmente ali entre a década de 70, década de 90 e as repercussões disso. Essa mesa foi motivada a partir de um capítulo que escrevemos com orientação do professor Eduardo Reis, da série de livros História da Medicina, o capítulo é História da Medicina do Trabalho e da Saúde do Trabalhador na Bahia. Esse capítulo foi escrito por alunos, por residentes, por professores, por médicos e nesse capítulo a gente abordou a relação entre a exposição ocupacional e as repercussões disso na vida do trabalhador e como isso esteve atrelado ao longo dos anos com o momento econômico que aquele local estava vivendo. Nesse capítulo também nós trouxemos alguns estudos referentes, referentes à saúde do trabalhador, desenvolvidos por algumas instituições na Bahia, que muitos aqui presentes estiveram participando desses estudos, sempre estiveram nessas instituições. E esse capítulo, ele vai abordar desde a época da escravidão, ele perpassa desde a época da escravidão, o desenvolvimento industrial na Bahia e como que se desenvolveu isso até a consolidação da medicina do trabalho, da saúde do trabalhador, da assistência e vigilância aqui na Bahia, né? Resultando em programas de residência, resultando em programas de pós-graduação, em assistência mesmo médica, prevenção, higiene do trabalho. E com isso, né, a gente propôs essa mesa hoje com alguns dos participantes dessa história, né, na Bahia, dessa história da medicina do trabalho, alguns nomes muito importantes que foram atores, que foram atuantes nessa época entre 70, 80, 90 e daí por diante, seja como assistência médica, seja como ambientalista, seja como sindicalista. Então, nós vamos ter aqui hoje alguns relatos, né, alguns resgates sobre essa história e agora eu vou passar a palavra para cada um deles poder se apresentar neste momento, Começando com Paulo Pena. Olá a todos, olá, gente. Essa, inicialmente, agradecer a Karina Serafim e ao professor Eduardo Reis pela organização dessa mesa, nesse congresso, ao reitor João Carlos Serafim e ao reitor João Carlos Sález, parabenizá-lo por esse mais um congresso da Universidade Federal da Bahia, com êxito marcante. E é um prazer imenso estar aqui com José Carlos Ribeiro, Marco Rego, Albertinho Carvalho e Moema Gramacho. Mais do que uma mesa de natureza acadêmica e social para discutir aspectos importantes da história da medicina no trabalho, da saúde trabalhador na Bahia, Antes de mais nada, é emocionante reencontrar todos vocês e realmente tiveram um papel fundamental nessa história e que agora, com certeza, esse reencontro vai possibilitar reflexões fundamentais para que o processo continue. Muito obrigado e retorno daqui a pouco para a minha participação. Marco Rego. Bem, saudações a todos. Eu gostaria de abraçar meus colegas aqui na mesa, que muito bem representam a saúde do trabalhador na Bahia. Eu sou Marco Rego, professor titular aposentado da UFBA, Departamento de Medicina Perventiva e Social, também do quadro do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho. E é uma honra estar aqui participando mais uma vez do congresso da universidade e, da mesma forma, parabenizando os protagonistas dessa proposta, dessa mesa, Karina e Eduardo Reis, também pelo capítulo que escreveram. Eu acho que de fundamental importância é dar prosseguimento a essa história da saúde do trabalhador aqui na Bahia. E eu espero contribuir daqui a pouco com algumas palavras a respeito do que aconteceu nas décadas de 70, 70, não, 80, 90, como Karina falou, tá? Até lá. Albertinho. Boa noite a todos e todas. E, realmente, vocês, só memória de vocês para me buscar lá em Rio de Contas, né? Então, eu queria parabenizar essa iniciativa importante de registrar essa história, né? Essa história da saúde, da medicina do trabalho, a medicina como tudo e esse capítulo em particular. Então, essa iniciativa, sabe, é muito bonita, muito legal, é muito importante. E queria agradecer àqueles que me convidaram, lembraram que eu estava longe, mas, porque, além de tudo, além de colegas e parceiros, vocês foram professores para mim também, né? Então, todos me ensinaram nessa jornada. A minha formação é de química, né? E eu fiz toda a minha história de química, mestrado, doutorado, sempre voltado à saúde do trabalhador, na instituição Fundacento, né? Embora antes eu tenha trabalhado no polo, né? No polo petroquímico. Então, hoje eu estou aposentado, fui pesquisador, tecnologista da Fundacento, que era um órgão do Ministério do Trabalho ainda, hein? E eu me aposentei há cinco anos e hoje estou afastado dessas atividades em saúde do trabalhador, mas é uma honra estar participando dessa mesa com vocês aqui. Obrigado, Karina, pelo suporte, pelo apoio, Eduardo Reis, pelo contato, né? E um prazer enorme ver pessoas que há muito tempo não viam, né? O Paulo Pena eu ainda vi mais recente, Marco Rego, mas Moema tem muito tempo. José Carlos eu nunca mais tinha visto também. Então, muito bom estar com vocês aqui. e mais tarde a gente conversa mais. Um abraço a todos. Doutor José Carlos. Muito feliz de reencontrá-los, né? Fomos professores uns dos outros e alunos uns dos outros durante toda aquela instalação da Ministério do Trabalho na Bahia que ocorreu a partir de 1970, para aqueles mais antigos, eu que entrei no Paulo Pena, ainda fazendo substituição de titular em 70 anos, coincidentemente, quando o Paulo começou a produzir, né? Realmente a operar, aliás. Eu quero parabenizar a UF, né? Pela iniciativa. Agradecer o convite. E muito me honrou, né? Estar aqui participando com vocês, já pelo entorno do Médio do Trabalho. E, principalmente, foi através dessa experiência que nós conseguimos e tínhamos que adquirir por uma questão de melhor servir ao nosso colaborador e nós conseguimos chegar cada um dentro do seu degrau de conhecimento, né? E hoje eu passei por algumas experiências com o Fulmetro Trabalho de duas empresas grandes do Pó, a Estireno e a Pronó, tá? Posteriormente, os tempos mudaram bastante, vamos tratar um pouquinho disso mais adiante, mas, dentro da sociedade, vai no centro de trabalho, nós, no nordeste da Anante, sempre buscando, já realizado com uma bandeira, né? E a gente tem que construir a saúde do trabalhador nesse sentido. Ótimo estar com vocês. Tinha muita saudade disso. A gente vai conversar um pouco mais adiante. Agora, Moema. Bom, então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Só em estar revendo essa turma, eu fico, assim, muito feliz, né? E acho que é bom que a gente aprenda com o que vocês estão fazendo para a gente se encontrar mais. Mas eu queria dizer que eu sou Moema Gramacho, sou química, bióloga, operária de fábrica por mais de 20 anos. Trabalhei na Tibrais, na Antiga Tibrais. Depois, eu fui fazer parte do Sindicato de Química, Sindicato dos Químicos e Petroquímicos. Ajudamos junto a fundar a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E depois, eu também, por conta deste trabalho que a gente fez, né, a nível da saúde, do sindicato e da CUT, eu fui deputada estadual por três mandatos. Aí, depois, fui, renunciei ao mandato de deputada estadual e fui ser prefeita de Lago de Freitas de 2005 a 2012. Depois, saí, fui ser secretária de Estado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, né, e combate à fome. E fui deputada federal só por dois anos, porque voltei para atender ao apelo da população de Lago de Freitas para ser novamente prefeita. Então, desde 2017, eu fui para o terceiro mandato de prefeitura e estou agora no quarto mandato como prefeita de Lago de Freitas e não deixo de ser sindicalista eterna. E, ao mesmo tempo, eu estou, né, imbuída nesse propósito da gente poder estar fazendo da saúde, né, a melhor, da melhor forma possível e defendendo sempre o SUS, entendendo o fortalecimento do SUS como uma necessidade, haja visto o que aconteceu e agora com a pandemia, se não fosse o SUS, a gente estaria em uma situação extremamente pior. e, por fim, para depois a gente conversar mais, além de rever vocês, e estar muito feliz em rever, acho que a gente vai poder resgatar também momentos importantes, eu queria dizer que eu tenho o orgulho também de ser mãe de Michelle e avó de Bernardo. Grande beijo para vocês. Bom, agora que cada um já se apresentou, né, contextualizando um pouquinho, né, a década de 70, 80 e 90, em termos de saúde do trabalhador e medicina do trabalho, no final da década de 70, né, nós tivemos ali a instalação do Complexo Petroquímico de Camaçari, que foi um projeto muito grande na Bahia, um dos principais centros, um dos principais centros, né, petroquímicos da América Latina, e essa instalação trouxe uma série de repercussões, tanto na saúde do trabalhador, tanto na dinâmica, né, do processo produtivo, repercutindo também num adoecimento dos trabalhadores, acidente de trabalho, uma nova dinâmica mesmo do processo produtivo impactando na saúde do trabalhador. E isso, obviamente, trouxe, né, uma nova perspectiva sobre assistência médica para esses trabalhadores, de prevenção, de higiene do trabalho, do desenvolvimento de estudos. Então, de uma forma ou de outra, todos os participantes aqui hoje estão, de alguma forma, relacionados aos impactos e às repercussões que a instalação do Complexo Petroquímico trouxe para a Bahia, seja no desenvolvimento de estudos, seja no desenvolvimento de assistência médica, seja no ambientalismo, né, nas investigações, vigilância epidemiológica. Então, professor Paulo, nós sabemos, né, que o benzenismo e o Complexo Petroquímico foi algo, assim, muito marcante na Bahia e teve todo um processo relacionado a isso, né, com a saúde do trabalhador. Mas, antes mesmo do fenômeno do benzenismo, ali na década de 90, no início da década de 90, né, a gente tem o conhecimento do CESAT. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente o que é o CESAT, em que contexto ele surgiu, quais tipos de serviço ele prestava na época. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre essa história do CESAT e a importância dele para a saúde do trabalhador aqui na Bahia. Passo a fala agora para o senhor. Obrigado, Karina. Mas o CESAT, o Tom, é o Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador. Nós escolhemos esse nome na época, mas deveria ser, na verdade, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CERESTE. Ou seja, como você tem Centro de Referência, vários, em áreas importantes da saúde aqui na Bahia, aqui no Brasil. Então, o CERESTE, na verdade, o CESAT, ele hoje tem 33 anos de existência, instituição consolidada, importante, não só na Bahia, mas no Brasil. E vou me concentrar na emergência dessa instituição importante para a saúde do trabalhador. nós tínhamos e temos, antes de mais nada, uma situação que é importante lembrar. As doenças e acidentes de trabalho representam um problema maior de saúde pública. Basta ver o exemplo, dados da OIT, aproximadamente, ocorrem 160 milhões de doenças relacionadas ao trabalho no mundo. 270 milhões de acidentes de trabalho e aproximadamente 330 mil mortes por ano. Então, nesse caso, podemos citar, por exemplo, 100 mil mortes relacionadas à exposição ao amianto. Então, nós estamos diante de uma gravidade e o Brasil tinha passado nos anos 70, nos anos 80, na época do regime militar, o Brasil se tornou o campeão mundial de acidente de trabalho. Ou seja, o país ficou com o maior percentual de acidentes do trabalho. Então, a situação da saúde do trabalhador era dramática e ainda continua sobre outros aspectos, mas, na época, a vir, dentro do movimento da reforma sanitária que gerou o SUS, nosso grande sistema único de saúde, a área da saúde trabalhador, que busca e busca, como tem sido realizado, institucionalizar a saúde trabalhador no âmbito do SUS. obviamente, isso inclui a medicina do trabalho, inclui enfermagem do trabalho, inclui a psicologia do trabalho, ou seja, todas as áreas profissionais, no âmbito, portanto, do SUS, da saúde pública. E, nos anos em 1986, a situação na Bahia era extremamente séria, ou seja, do ponto de vista da capacidade do serviço público de diagnosticar, identificar doenças relacionadas ao trabalho e da previdência social. Então, trabalhadores sofrendo com doenças do trabalho sem terem os seus benefícios securitários, acidentários atendidos, porque não se fazia o diagnóstico. E nós tínhamos uma situação da medicina do trabalho, por exemplo, havia aproximadamente 400 médicos de trabalho nessa época, um número considerável, mas a maior parte fazia da medicina do trabalho um bico, ou seja, não agia nem no diagnóstico, muito menos na prevenção das doenças do trabalho. obviamente tínhamos e temos uma parte da medicina do trabalho de ponta a nível nacional. O próprio José Carlos aqui presente é um exemplo disso. Obviamente outros que também exerceram a medicina do trabalho em uma das empresas, o próprio professor Eduardo Reis na refinaria, Mônica Angelina também na Petrobras, Rita Fernandes, etc. Ou seja, nós temos exemplos magníficos de médio trabalho. Mas nessa época havia essa extrema dificuldade no reconhecimento de doenças do trabalho e, obviamente, sem reconhecer o tratamento inadequado e, sobretudo, a prevenção. Então, houve uma atuação importante nesse momento dos sindicatos, dos sindicatos de trabalhadores e o exemplo da Moíma, que já marcha aqui presente, que papel importante na luta não só pelo reconhecimento das doenças do trabalho, no âmbito da previdência social, mas também nas ações de prevenção, na campanha do Caça-Benzeno. Tínhamos também Elísio Teixeira do SIDAI, outra liderança maravilhosa, importante, tantos outros, Salvador Brito, etc., não são nomes, que, com a mobilização, por exemplo, em 1987, 86, junto à previdência social, manifestação de trabalhadores demandando a ação do Estado nesse sentido. E na previdência social, nós tínhamos um nome importante, Paulo Moraes, Paulo Moraes, que era o superintendente da previdência, junto com Luiz Humberto, secretário de saúde, na época. Então, isso criou uma situação institucional favorável para desenvolvermos esse processo de implantação da saúde trabalhador no SUI. Luiz Humberto, secretário de saúde, e Paulo Moraes no INAMPS. Porque o INAMPS é que era, na época, tinha estrutura imensa de serviços assistenciais, hospitalares, ambulatoriais. E o Paulo Moraes, foi aí que ele me convidou, junto com outros, na época, Ademar Espínola e Francesco Ripa de Miena, que era o médico do trabalho italiano, que se tornou meu assessor na implantação do CESAT, nos convidou para trazer uma proposta e surgiu a primeira proposta que nós fizemos de criar um CTR, um Centro Técnico de Referência, ou seja, um ambulatório de referência, um ambulatório de diagnóstico de doenças do trabalho. E, graças a Moraes, implantamos no Pan-Roma uma ala com esses para o funcionamento desse ambulatório e a reunião e contratação de equipe de profissionais na época. Esse processo desencadeou um marco. Ao tempo que implantamos esse ambulatório, aí entrou a perspectiva de criar um programa de saúde trabalhador na Bahia, na Secretaria da Saúde, e veio, então, junto com a primeira conferência de saúde trabalhador, a participação do movimento sindical de profissionais, etc., a proposta de criação do CESAT. E, para isso, obviamente, precisávamos de profissionais qualificados. Tínhamos, então, e conseguimos, com isso, reunir profissionais excelentes e, ao mesmo tempo, um convênio com a AISPO e a participação do Francesco Ripa, de Mena, que é médio de trabalho na Itália, a AISPO, essa ONG, inclusive, ela teve um papel fundamental na orientação, na implantação do Hospital São Rafael aqui na Bahia, para que o Hospital São Rafael tivesse também uma participação no sul. Então, a AISPO, digamos assim, ela inspecionava a aplicação de recursos públicos italianos aqui na Bahia e o Hospital São Rafael era um deles. Então, a AISPO fizemos um convênio e conseguimos 700 mil dólares para ajudar a financiar a estrutural o CESAT. Então, tínhamos o Estado que entrou com infraestrutura, profissionais, etc., e esses recursos da AISPO, inclusive, nos possibilitaram enviar cinco pessoas para a Itália. O saudoso Luiz Correia, que já faleceu na área de nexo previdencial, entre acidentes, doenças, o Albertinho Carvalho aqui presente, que foi uma conquista imensa a participação dele nesse projeto. Ele esteve também, fez essa formação na Itália. Tânia Magalhães, na área de diagnóstico clínico de doenças do trabalho. Minacato, na área também de toxicologia, Mauro Corre, ou seja, cinco profissionais que conheceram o que havia de mais avançado na Europa em relação à organização de serviços públicos nessa área de saúde trabalhador e retornaram. E, com isso, tínhamos já essa equipe que nós montamos nesse ambulatório com esse grupo que, ao retornar, estruturamos, então, o CESAT, tanto com a ação clínica, diagnóstico, nexo causal, reabilitação, etc., junto à Previdência Social, quanto à parte, na época, de higiene do trabalho, no sentido de prevenir doenças do trabalho. Então, com isso, montamos essa primeira estrutura que depois se tornou essa parte de higiene, se tornou a mais importante na estruturação da vigilância em saúde do trabalhador. Então, essa foi a estrutura básica do CESAT. E, o tempo é pouco, mas, além desses nomes citados, é importante trazer à memória nomes como Joselita Sobreira, pneumologista, que veio compor essa equipe, que foi central no diagnóstico de pneumoconioses, das doenças do trabalho causadas pela sílica e demais outros agentes desse campo, trabalhos importantes na época. médicos que estavam residentes na época que depois tiveram papel central como o próprio Marco Rego aqui presente. Nomes que vieram também nesse... O CESAT ajudou a formar como Mônica Angelim, como Rita Fernandes e o próprio Eduardo Reis, embora ele tenha feito a formação dele em seu trabalho em Minas Gerais, a Letícia Nobre, que veio depois, Fernando Vasconcelos, foram muitos nomes que resultaram, que passaram pelo CESAT e que, inclusive, assumiram a coordenação do CESAT depois, como Marco Rego e a própria Letícia Nobre que continua na coordenação do CESAT. Então, profissionais, com isso, nós conseguimos estruturar no serviço público equipes extremamente qualificadas. no polo petroquímico, principalmente, na refinaria, no polo petroquímico, nós tínhamos médicos muito bem qualificados, faziam, e fazem, ameaçando trabalho de ponta, exemplo, dos recados que eu já citei aqui, mas precisávamos ter isso na estrutura pública, e isso foi fundamental, porque a partir daí aumentou enormemente a capacidade de diagnóstico, tratamento, reconhecimento de doenças de trabalho, e uma média de 10, 20 doenças diagnosticadas na Bahia por ano, passou de um ano para outro, para 150, 200, seguida, 400, ou seja, formou-se uma chamada epidemia artificial. Artificial por quê? Porque aumentou o número de diagnósticos, aumentou, aumentou, aumentar as notificações, mas os doentes estavam aí, não era uma epidemia de fato, era uma epidemia causada, entre aspas, uma epidemia entre aspas, porque houve aumento na notificação, de perdas auditivas, depois veio o benzerinismo, de enfermidade, saúde mental, etc. Então, esse foi um aspecto importante em relação à institucionalização da saúde do trabalhador na Bahia, e esse movimento ocorreu no Brasil. Minas Gerais estruturou também centro de referência, São Paulo, que já vinha antes da Bahia, organizando programas de saúde do trabalhador, também avançou enormemente na implantação de serviços como esse, Rio Grande do Sul, etc., outros estados, Rio de Janeiro, também, importante citar, enfim, organizaram esses centros, e esse, portanto, é um capítulo importante nessa história. então, tivemos aí essa associação de atores profissionais da medicina do trabalho, da enfermagem do trabalho, das assistentes sociais, da psicologia, etc., que passaram a desenvolver atividades no SUS, no CESAT, o movimento sindical, extremamente importante, e gestores da época, como eu citei, Paulo Moraes e o próprio Luiz Humberto, secretário da Saúde. E, creio que os outros participantes irão completar ou complementar aspectos importantes dessa história e da participação do CESAT. eu gostaria de finalizar fazendo, portanto, homenagem a pessoas que se foram nesse momento. Já citei Paulo Moraes, já citei Joselita Sobreira, mas é importante lembrar nomes como Carlos Valadares. Carlos Valadares foi um grande nome da medicina no trabalho na Bahia, atuou na Petro Paz como médico do trabalho, foi assessor de sindicato, médico do trabalho, e faleceu recentemente, representa uma perda importante, o próprio Luiz Correia, também que eu já citei, médico do trabalho, ministério do trabalho, fez parte do CESAT, com a perda importante nesse processo. E lembrar o papel dos médicos, assessores sindicais, que foram fundamentais nesse processo, ou seja, participavam no sentido de dar suporte às propostas dos sindicalistas na luta, na defesa da saúde dos trabalhadores. O próprio Marco Rego tem uma ação central nesse processo aqui presente, a Rita Fernandes também, os dois no Sindicímica, a Mônica Angelim no Sindai, o próprio Carlos Valadares, que eu citei aqui, no Sindicato dos Bancários e tantos outros assessores sindicais e que, com isso, permitiram e colaboraram na formação de dirigentes sindicais no âmbito da compreensão do que é essa dimensão do processo de sofrimento do trabalhador decorrente do adoecimento no trabalho, decorrente do acidente no trabalho e, infelizmente, de muitas situações fatais causadas pelas precárias condições de trabalho. Então, obrigado, Karina, e vamos continuar ouvindo os outros palestrantes. excelente, professor, o senhor citou aí vários nomes que nós estudantes conhecemos como professores, como orientadores, como preceptores, mas a gente não conhece a atuação desses profissionais num marco que foi a criação desse serviço, num contexto de tantas lutas sociais, de tantas parcerias, Estado, profissionais de saúde e também o setor privado, de certa forma. Então, assim, brilhante, professor. Certamente foi um divisor de águas no campo da saúde trabalhador na Bahia, realmente, e acredito que os próximos participantes realmente trarão as repercussões da criação desse serviço aqui na Bahia. Então, muito obrigada pela sua fala, professor, muito obrigada, foi excelente, é muito excelente conhecer essa história. Muito obrigado. Aí, a gente sabe, que um dos fenômenos mais importantes e famosos repercussões da instalação do complexo petroquímico de Camassari impactando na saúde do trabalhador foi o fenômeno do benzenismo, que de forma bem resumida e sucinta foi um impacto que teve na saúde dos trabalhadores em termos de alterações sanguíneas, podendo resultar em doenças relacionadas a alterações sanguíneas nesses trabalhadores. E isso trouxe aí, teve um papel muito importante de investigação ambiental por parte da Fundacentro, que nós temos aqui um representante que atuou nisso, que foi Albertinho, ele vai poder falar sobre isso melhor mais na frente. Nós tivemos também uma atuação do Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, que é o CESAT, que também temos aqui, que são importantes tanto na assistência, vigilância epidemiológica relacionada à saúde do trabalhador. Então, de uma forma ou de outra, cada um aqui tem uma relação com esse processo e a partir daí das suas repercussões ao longo dos anos. Dessa forma, eu vou passar agora a palavra para o doutor Marco Rego, que desenvolveu muitos estudos nessa área relacionadas à exposição, à exposição ocupacional e o desenvolvimento de doenças, também esteve aí na assistência, também esteve no sindicalismo. Então, eu passo agora a palavra para Marco Rego trazer um pouquinho, um resgate, trazer um resgate de memória da sua atuação nesse período na Bahia em termos de atuação relacionadas à saúde do trabalhador e medicina do trabalho. Bom, Karina, obrigado pela apresentação. eu acho que inicialmente é muito importante a gente situar do ponto de vista mais, eu diria, conceitual a saúde do trabalhador. Bom, você já falou algumas vezes medicina do trabalho, se fala medicina ocupacional, a gente de alguma maneira adotou essa denominação de saúde do trabalhador como uma parte integrante e importante da saúde pública. Essa é uma questão que demarca uma grande diferença de épocas, não é? Então, basta dizer, por exemplo, que nós tínhamos, temos a residência de medicina do trabalho na Universidade Estadual do Bahia, na Faculdade de Medicina e dentro de um departamento de saúde de medicina preventiva, ou seja, com uma completa integração dessas abordagens, ou seja, não há uma distinção quando se pensa na saúde, entre saúde do trabalhador e o que é a saúde integral do indivíduo. Então, é aí dentro desse espectro. Bem, dentro disso, a gente pode situar, como o Paulo Pena já comentou, a criação do Programa de Saúde do Trabalhador do Estado do Estado da Bahia e, em especial, do Centro de Saúde do Trabalhador, onde eu atuei também por algum tempo, coordenei, que foi um marco importante para separar dois períodos. Era como se, por exemplo, antes do CESAT, a gente não tivesse registros de doenças do trabalho no Estado da Bahia. Eu, particularmente, publiquei um trabalho onde a gente mostra a evolução dos casos de doenças e acidentes de trabalho na Bahia e com a grande diferença a partir do momento em que o CESAT se instala. Nós tínhamos anos em que houve apenas o registro de três doenças do trabalho no Estado, cinco doenças do trabalho no Estado. E, a partir do momento em que se abre uma porta, aquela história da vigilância, que certamente será comentada aqui. quando se abre uma porta para fazer diagnóstico, você vê aquele volume de casos que, na verdade, eram represados, não seriam casos novos. Muitas doenças crônicas, muitos casos de perda auditiva, o professor Paulo Pena tem uma grande experiência com isso, com as inspeções que fez na época no Ministério do Trabalho. E, como você bem falou, Karina, é os casos de benzenismo que, de alguma maneira, serviram para um aprendizado no sentido da vigilância da saúde do trabalhador. Esse é um grande salto. E, quando eu digo que serviram para esse aprendizado da vigilância, eu coloco também nesse leque outras patologias do trabalho de igual importância. Ou, enfim, importantes, não é? Fim menção à perda auditiva, o nosso interesse maior pelo que você coloca no benzenismo, mas eu queria destacar, por exemplo, os casos de doenças respiratórias que foram muito vistos no CESAT, especialmente de trabalhadores vindos da mineração. Nós tivemos, ainda no século XX, mortes por silicose. Trabalhadores que morreram com falta de ar. Nós vimos agora esse episódio da COVID, por falta de oxigênio, pelas incompetências da vida, as pessoas morrerem asfixiadas no seco. E, assim, aconteceu com vários trabalhadores ligados à mineração de ar com com silicose. Não tem oxigênio que dê jeito. Então, assim foram os casos de infecções respiratórias, asma ligada ao trabalho, os casos de benzenismo, perda auditiva, as dermatoses ocupacionais, muito importantes diagnosticadas pelo CESAT. E depois você vem por um outro período com esse incremento da tecnologia, com grande diagnóstico, com grande incremento no diagnóstico das lesões por esforços repetitivos, os agravos à saúde mental dos trabalhadores. Portanto, nesse sentido, a criação do centro nos leva a um reconhecimento do que era represado, não era conhecido. Claro que tem um grande papel ao lado do CESAT, e aí eu falo especificamente como é a proposta aqui da mesa das experiências de cada um, grande papel dos sindicatos, dos trabalhadores organizados, que à época, década de 80, 90, não estavam pensando exclusivamente nas questões financeiras de ganhos salariais. Foi um momento muito profícuo de pensar nas condições de trabalho e com a criação dos setores de saúde no sindicato e no sindicato dos químicos e petroquímicos não foi diferente, foi um protagonista inclusive, com a criação da comissão de saúde da CUT, e Moíma fala muito bem disso. Enfim, então, houve uma conjunção de fatores dos trabalhadores organizados, o governo do Estado com a criação do Centro Instituto de Saúde do Trabalhador, uma proposta de integração com uma organização italiana que alavancou também essa proposição. Uma previdência social à época receptiva a fazer essa integração. Nós tivemos naquele momento um conjunto de fatores que contribuíram para se reconhecer essa temática dentro desse campo da saúde pública que é a saúde dos trabalhadores. É evidente que se trata de um campo onde controvérsias importantes existem. Eu costumo dizer que, quando nós estamos falando de questões relacionadas à saúde, pouca polêmica existe, porque as pessoas entendem a importância da manutenção da saúde, do tratamento, etc., da prevenção, da promoção. Então, como se fala, por exemplo, no combate à AIDS ou a vacinação contra a meningite, não há nenhum problema nisso, não há polêmica. Aliás, agora nós estamos numa época meio diferente onde se questiona a vacina para a COVID. Nunca ninguém questionou vacina de coisa nenhuma, mas hoje vacina causa mal, enfim, claro que não causa. Mas o que eu quero dizer trazendo esses exemplos é de que, quando a gente vai para a saúde do trabalhador, nós estamos numa área de certa forma conflituosa, onde há interesses diversos. Naturalmente, há, e eu vivi isso no sindicato dos petroquímicos, uma expropriação da saúde das pessoas. ao lado do que é nossa degeneração natural de envelhecimento, há, para uns muito mais e para outros muito menos, uma expropriação de parte da saúde que não deveria ser retirada. Então, as pessoas adoecem em função do trabalho, o trabalho não é simplesmente a forma da manutenção da vida. O trabalho termina em muitas circunstâncias, em muitas situações, especialmente aqui entre nós ainda de terceiro mundo, essa é a realidade, com essa queda aí de aproximação para o quarto, vamos dizer assim, como nós estamos vivendo hoje, há essa essa exploração da saúde. Então, as pessoas adoecem, as pessoas ficam sequeladas, as pessoas morrem, e temos todo um problema de reparo disso, toda uma dificuldade muitas vezes para a manutenção do trabalho, para o reconhecimento da doença do trabalho pelos órgãos securitários, pela previdência social, e no final das contas, nós temos, terminamos tendo uma leva de trabalhadores que perderam a saúde e muitas vezes perderam também o trabalho, e pior do que isso é que às vezes perderam por conta dessa própria doença, não fazem mais parte de um, de uma força de trabalho produtiva, e portanto não interessa mais. bom, de todo modo, há uma evolução, há uma melhora, um entendimento de que as coisas não devem ser dessa maneira, mas eu reafirmo que nós estamos nesse campo conflitoso. Quando eu digo que há uma melhora e eu posso estar errado porque também não tenho acompanhado tão de perto ultimamente, eu devo recordar, por exemplo, que no início nesse período que é o objeto principal da mesa, décadas de 70, 80, 90, nós tínhamos dificuldade, salvo exceções, aqui o José Carlos que é uma dessas exceções, em ter o diagnóstico da doença por parte das empresas, nós tínhamos dificuldade de ter resultado dos exames para os trabalhadores, verem seus achados, seus resultados, eu próprio como médico do Sindicato de Química tive muitas situações de conversar com os colegas, a grande maioria receptiva, no sentido de informar aos trabalhadores sobre sua saúde, entregar os resultados dos exames, e enfim, então esse era um grande problema, eu como médico do Sindicato recebia a todo momento essas queixas, mas isso evoluiu, eu ainda peguei um período grande do Sindicato onde isso não era mais problema, mas esse foi realmente um entrave em algumas situações, bem, eu queria destacar que de uma certa forma como eu fiz referência brevemente no início, a Bahia tem algum protagonismo, um grande protagonismo, vamos dizer assim, no cenário nacional, com a criação do CESAT, com a residência médica, com a participação da Universidade Federal da Bahia, vários sindicatos, e virou, na verdade, em um grande período, uma referência para, inclusive, formação de pessoas, nesse campo da saúde do trabalhador. Então, especificamente, falando da experiência no CESAT, onde havia, e há, esse interesse na formação, nos cursos relacionados à saúde do trabalhador, uma constante movimentação de pessoas de outros lugares, que aqui vinham para conhecer a experiência e ter algum nível de contato com o trabalho de vigilância aqui feito com assistência dentro do ambulatório de doenças do trabalho, né? Portanto, eu acho que há uma grande contribuição do Programa de Saúde Trabalhador na Bahia, no Sistema Único de Saúde, para a Saúde do Trabalhador, e isso está muito bem descrito em alguns trabalhos, em livro, inclusive, e que ressalta essa importância. A ação conjunta que foi feita, né? Isso foi muito importante nesse início da Saúde Trabalhador no Estado, CESAT, Sindicato, 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 Fundacento, Delegacia do Trabalho, Previdência Social, enfim, isso foi extremamente importante. E eu diria que eu acho que essa é uma luta constante porque os riscos à saúde, as exposições presentes no ambiente de trabalho, elas continuam, elas vão mudando de característica, né? Como eu falei no início da fala. Tínhamos essa grande preocupação com as exposições químicas, você bem falou, Karina, do Polo, mas eu trouxe alguns aspectos relacionados à poeira e a preocupação com a saúde mental, as leis por esforços repetitivos, e esse é um caminho, né? Agora nós temos outros desafios trazidos pela pandemia, como, por exemplo, os trabalhos em casa, o tal do home office, Que na verdade já havia isso antes da pandemia, em muitos setores industriais, o trabalho feito por famílias em casa, as indústrias de calçado e outros setores, e com a grande dificuldade de controle desse tipo de atuação. Agora, há um desafio legal, jurídico, no campo da saúde, no que se refere a essa nova forma de trabalho que parece, de alguma maneira, veio para ficar. Bem, eu não vou me estender muito, eu coloquei, assim, algumas coisas relacionadas a esse período, eu sei que a mesa é ampla, nós temos pessoas importantes para fazer seus relatos, e, portanto, eu agradeço a participação e fico na curiosidade aqui para ouvir os colegas sobre esse período também, que foi tão importante na construção da nossa história aqui da saúde trabalhadora. Viva o SUS, viva o Sistema Único de Saúde. Exatamente, professor Marco Rego, inclusive, nos meus estudos, né, que eu tenho feito para o desenvolvimento do meu TCC e também para o desenvolvimento do livro, do capítulo, encontrei num estudo, acho que, feito pelo senhor e pela professora Rita, pela professora Rita e mais alguns professores, né, que fala, né, que fala justamente isso, que a Bahia foi pioneira em vigilância da saúde do trabalhador, relacionar, colocando no SUS, né, colocando dentro do SUS esse papel, né, de assistência à saúde do trabalhador. E outra coisa também que foi muito marcante na sua fala é que, durante a construção do nosso capítulo, a gente teve muita dificuldade mesmo em encontrar registros ali, de antes da década de 80, de antes da década de 90, sobre as doenças relacionadas ao trabalho, tivemos muita dificuldade. E, em partes, isso que você trouxe, né, da questão de antes e depois do CESAT e dos registros, né, isso explica, em partes, a dificuldade que a gente teve em encontrar materiais, de encontrar fontes que nos trouxessem essas informações. Então, foi uma fala realmente muito rica. A gente fala mais do benzenismo, né, que foi, assim, meio que um catalisador para isso tudo, né, mas, com certeza, todas essas outras, outros exemplos que o senhor trouxe são de extrema importância, né, e principalmente do protagonismo da Bahia no cenário nacional com o CESAT. Bom, falando agora, né, de outra instituição muito importante, não só na Bahia, né, no Brasil todo, que possui regionais em vários estados, né, que é a Fundacentro. Aí, agora, eu vou passar a palavra para Albertinho, que também teve a sua grande participação, nessa história e também no desenvolvimento de estudos, né, tese de doutorado e tudo mais nas questões ambientais. Então, eu passo agora a palavra para Albertinho. Obrigado, Karina. Bom, para ser bem sucinto, assim, para economizar tempo, eu cheguei na saúde do trabalhador através da Fundacentro, né, trabalhei antes no polo petroquímico, na área de química, em laboratório químico, durante cinco anos e depois decidi vir fazer um trabalho mais vinculado com as questões socioambientais e saúde e encontrei na Fundacentro a minha escola, né, então, entrei como químico na Fundacentro e tinha a missão de montar um tal de um laboratório de higiene industrial que eu nunca tinha ouvido falar. Então, essa foi a minha história e aí eu comecei a entender, a estudar o que era higiene industrial, ainda bem que eu tinha dentro da Fundacentro no âmbito nacional que a Fundacentro tem sua sede em São Paulo. Tinha bons profissionais na época, né, tinha um, quem me orientasse e as questões envolvendo benzeno já estavam estourando na, em Cubatão, né, através da Cozipa e aquela história toda. Então, eu já tinha alguns colegas da área de química e laboratório trabalhando com as questões de benzeno em São Paulo, né, e foi através da Fundacentro que eu fui fazendo essa formação e buscando parceiros. Foi uma época interessante porque junto comigo entraram outros colegas da Fundacentro, inclusive uma delas, uma médica como Maria Ingrácia Chaves, que até hoje está lá, né, e a gente teve como uma primeira experiência de campo fazer o primeiro estudo sobre exposição ocupacional de trabalhadores na CETREL, Central do Tatramento de Afluentes Líquidos, que na época era estatal. E foi lá que nós tivemos toda uma dificuldade de avaliação quantitativa de tudo por conta da complexidade que é a mistura de compostos químicos na CETREL, né, e a falta de laboratório dentro da própria instituição Fundacentro, no caso da Regional Bahia. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu fechar um relatório e foram os primeiros casos de leucopenia identificado na Bahia, diagnosticado, né, na Bahia, assim, de uma forma inicial, porque ainda não existia o CESAD. Né, e foi nessa dificuldade de saber como lidar com isso, aí, a parceria com sindicatos, como o Sindic Química, como o CIDAI, né, foram de fundamental importância para a gente trazer essa questão político-social, né, para a discussão técnica, né, como tratar uma questão que não é nada meramente técnico, somente técnico, né, então, era justamente político-social, né, e a partir dessa discussão foi que a gente foi trabalhar com os parceiros, com o Ministério do Trabalho, aí, onde eu conheci Luiz Corrêa, saudoso nosso colega Luiz Carlos Corrêa, médico do trabalho, muito atuante, o próprio Paulo Pena, né, e outros tantos, e conhecendo os médicos da base sindical, conhecendo a turma da base sindical, como Moema, Salvador, Marco Rego, e dentro dessa linha, tentando implantar o laboratório de higiene industrial da Fundacentro, cujo o governo federal não tinha recurso para isso, né, então, a gente, a partir desse diagnóstico e da questão que emergia dentro do polo petroquímico, a gente participou, teve a felicidade de participar desse nascimento do que a gente chamou na época de PROSAT, Programa de Saúde Trabalhador, né, da Bahia, e que deu origem à fundação do CESAT, né, e eu entrei junto com uma colega minha também, que foi muito importante na criação do laboratório nessa atuação, foi Minna Cato, a toxicologista, né, e também aposentada hoje pela Fundacentro, morando nos Estados Unidos, e a gente participou desse grupo, né, teve a felicidade coordenada por Paulo Pena, ilustre amigo e colega Paulo Pena, de, a partir de um apoio junto com a ASPO, né, Associação Italiana, que estava dando esse fomento financeiro para a cooperação entre Bahia e Itália, para a formação de pessoas na área de saúde trabalhador, e a gente teve esse grupo inicial do qual Paulo Pena coordenava, e eu participei como químico junto com um colega químico Mauro Corne, que passou a ser um dos, um posterior gestor do CESAT por um determinado tempo, a colega Mina Cato, o colega Luiz Corrêa, o saudoso Luiz Corrêa, e a doutora Tânia Magalhães, que é, né, que fomos a primeira equipe aí para a Itália, fazer esse treinamento de seis meses, em toda a questão de diagnóstico, ambulatorial, laboratório de higiene, como fazer análise, como fazer levantamento de campo, avaliação ambiental, treinar com equipamento, equipamento, então passamos esse período e voltamos e tivemos a felicidade, e aí, Paulo Pena, acho que tem uma memória melhor do que a minha, e vai ter todo esse trabalho de relatar esse evento que foi a criação do Prozat e do CESAT, né, e eu tive a felicidade de participar um tempo, também como membro do CESAT, nessa questão de higiene industrial, né, mas logo depois estouraram coisas como problemas de morte de médico, de trabalhadores, seja um médico, seja um trabalhador na nitrocarbono, que gerou todo um trabalho de avaliação ambiental que foi a Fundacentro, e a gente já tinha conseguido uma implantação básica, né, de um cromatógrafo, etc., com a presença de, na época, um colega da DRT, Carlos Roberto Miranda, aposentado também, que era o gestor da Fundacentro, que conseguiu um recurso para a gente montar um laboratório pequeno, com cromatografia, gás, tudo, e foi assim que foi nascendo o laboratório da Fundacentro, e a gente foi se tornando, assim, uma referência na discussão das avaliações ambientais, não só para o benzeno, mas como substâncias químicas, de modo geral, principalmente os compostos orgânicos, né, e aí nasceram as comissões nacionais permanentes do benzeno, né, do qual eu fui membro por anos, membro, como seja, como representante da Fundacentro, seja como consultor técnico da bancada de governo, né, e participei sempre disso, e tivemos a felicidade de, aqui na Bahia, a gente criar a primeira instrução normativa sobre avaliação ambiental de benzeno, com participação, né, de técnicos exclusivamente da Bahia, seja de empresas, eram técnicos de empresas, nós da Fundacentro, pessoas do CESAT, da DRT, então nós criamos a IN01 de 1995, que é a primeira instrução normativa que detalhava como deveria ser feito, de fato, uma avaliação ambiental para uma substância química, infelizmente, a pressão era sobre benzeno, então ela teve que ser específica para benzeno, mas na realidade é uma instrução normativa que se aplicaria a qualquer agente químico, né, desculpem, então eu tive essa felicidade de participar dessas, desses eventos muito importantes no Estado, né, ver o CESAT sair de um mero gabinetezinho lá no Pan Roma e criar sua sede própria, né, várias discussões dentro do sindicato sobre isso, nós também tivemos uma participação na criação, na criação dos cursos de higiene ocupacional da UFBA, então nós trouxemos essa formação para a Bahia porque nós tínhamos pessoas técnicas competentes nas empresas e no próprio governo, mas não existia, existia os cursos de medicina do trabalho e segurança do trabalho, enfermagem do trabalho, mas não existia um aprofundamento na matéria de higiene do trabalho, higiene industrial, que a gente depois denominou mais higiene ocupacional, principalmente na questão de avaliação de agentes químicos, e a gente criou uma parceria com a UFBA, lá no departamento de politécnicos, dois cursos de nível médio e de nível superior para higiene ocupacional, e eu, por muitos anos, fui um dos instrutores desse curso na matéria específica de agentes químicos e estatística aplicada à higiene industrial, que era outra questão, como tratar os dados da avaliação ambiental, porque existia uma coisa, uma prática muito equivocada de estabelecer um limite, oito é o limite, então, sete vírgula nove não tem risco à saúde, oito vírgula um tem risco à saúde, e a gente sabe que a coisa não era bem assim, né? Então, os cursos de higiene, eu também tive essa felicidade de participar, né? Tanto como um idealizador, montar no currículo, junto com vários colegas, tanto do Polo, como da própria Fundacento e do CESAT, né? E por último, eu fiquei participando das normas de postos de combustível, né? Foi um dos últimos trabalhos da subcomissão de postos de combustível, justamente por conta da questão do benzeno presente na gasolina, né? Então, tinha toda essa preocupação, embora eu sempre dissesse, o problema não é só benzeno, o problema é o complexo de misturas, o problema é como a gente vai evitar a exposição aos vapores da gasolina, né? Então, mas, como sempre, o nome benzeno sempre tinha um peso, um peso e que arrastava tudo, então a gente usava da melhor forma. Também tive a felicidade de participar da criação do mestrado acadêmico em saúde e segurança no trabalho da Fundacento, do qual eu fui professor, isso era em São Paulo, né? Nos últimos anos eu cheguei a ser professor da disciplina estatística de higiene, aplicada à higiene e também de avaliação de agentes químicos. Então, toda a minha vida foi pensando sempre nessa questão da capacitação, né? Da informação, levar a educação às pessoas, aos profissionais das instituições públicas, também muitos cursos para os sindicatos, dei muitos cursos de avaliação ambiental na tentativa de capacitar o trabalhador também a questionar os resultados, né? a questionar, a entender, a interpretar esses resultados e a ajudar a própria empresa a fazer um trabalho de qualidade, né? Então, foi muito importante isso, dei muitos cursos para vários sindicatos no Brasil todo e a gente passou aqui, eu acho que o grupo da Bahia e aí, indiscriminadamente, tanto o governo como empresas, ele passou a ser uma referência nessa questão de benzeno e avaliação ambiental, diagnóstico, né? Para o Brasil, né? Eu fui dar cursos assim em Rio Grande do Sul que eu vi os gaúchos, alguns gaúchos dizendo, mas precisou vir uma pessoa da Bahia para ensinar aqui, eu digo, vocês não podem saber de tudo, querem, mas não podem. Então, eu tive essa passagem ao longo dos meus trinta e poucos anos na Fundacentro e foi marcada por muitas lutas, né? E realmente, o benzeno sempre estava nos acompanhando. Fiz meu mestrado baseado em metodologia analítica para avaliação de benzeno, tolueno, chileno. Fiz o doutorado pensando na exposição de trabalhadores de carvoaria a agentes cancerígenos, né? Foi um trabalho que encerrou em 2005, então fiz um trabalho pioneiro, porque nunca foi feito com um trabalho desse nível. O trabalhador carvoeiro era só pensado. Claro que todas as situações agressivas dentro de uma carvoaria, a avaliação da exposição química era apenas um incremento, porque as condições eram precárias em outros campos, né? Então, a gente tinha que ter uma prioridade, mas os trabalhadores adoeciam e não havia qualquer relação com a exposição à fumaça, porque tinha aquela visão lúdica que fumaça de madeira, se a gente faz São João e faz queima de madeira, não vai ser uma carvoaria que vai, quando na realidade existe um coquetel de substâncias irritantes e cancerígenas sendo emitidas em grandes quantidades, né? Então, Karina, eu acho que para não me prolongar muito, eu fiz um relato, a minha passagem, aí nessa história, sobre, a gente tentou fazer um projeto carcinogênico no Polo, né? Eu fui um dos coordenadores, chegamos a ter apoio da FAPEX, mas infelizmente questões políticas, governamentais, o projeto não teve sequência e ele teve desdobramento justamente voltado para as carvoarias, né? Então, foi uma forma da gente dar uma continuidade desse trabalho de exposição a agentes cancerígenos que era uma coisa que estava faltando para tirar o foco e mostrar assim, não existe só benzeno como cancerígeno, né? E nem como agente químico poluente, né? E tóxico. Então, existe toda uma grama de substâncias. Então, era a minha contribuição, queria agradecer a todas as pessoas que passaram por essa história, Moema, Salvador, Itamar, várias pessoas, eu sei que eu vou esquecer o nome quando a gente começa a citar, né? O saudoso Hélstro, o Valdemir do, 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 da nitrocarbono, o pessoal todo do, do Sindicímica, Marco Reio, os colegas que já se foram também, né? Como Correinha, e a vocês por darem essa oportunidade, né? Na Fundacentro eu tenho uma grande gratidão porque tive, pude participar dessa história, infelizmente, tive que presenciar na minha saída o fechamento do laboratório. por ironia, eu consegui entrar na Fundacentro para montar um laboratório, consegui montar duras penas um pequeno laboratório que fez o que pôde, mas ao sair eu vi o laboratório também ser fechado, né? E hoje, praticamente, a regional quase não existe, está apenas em processo de aposentadoria das pessoas e pronto. mas é isso, é um movimento para gerações que chegam para vocês, que é retomar essa luta e dar um novo norte, um novo rumo nas tendências atuais do mundo, do trabalho e do capital e que a gente tem que pensar em mudança climática e hoje minha atuação é totalmente voltada para a questão de educação ambiental, de permacultura, de agricultura regenerativa por entender que a nossa planeta hoje faz isso. Então, obrigado pela oportunidade, um abraço em todos e todas aí. Excelente, alguns minutos de uma história extremamente vasta e rica, realmente, muitos foram os frutos, né? Do ponto de vista normativo, educacional, mais uma vez, assim como o professor Marco falou, do protagonismo da Bahia, fora da Bahia, da Bahia, no Brasil, muito, muito, muito relato, muito rico mesmo, porque como vocês todos já falaram aqui, às vezes o foco fica em cima do benzeno, os estudos, o que a gente vê na literatura é o benzeno, mas é muito além disso, é muito mais vasto que isso. E esses relatos que vocês estão trazendo aqui hoje são, assim, extremamente significantes, principalmente para a gente que é estudante, né? E quer conhecer para além do benzeno, para além do que foi o benzenismo, então, excelente, excelente mesmo, Albertinho, muito obrigada. E agora, né, passando para uma experiência que a gente tem de doutor José Carlos, né, como médico do trabalho, atuante no complexo petroquímico, eu queria que agora ele trouxesse para a gente esse ponto de vista, né, como foi a atuação, o que foi que ele presenciou lá, quais foram as repercussões, então passo a palavra agora ao doutor José Carlos. Pois é, não posso deixar de começar dizendo que iniciei minha atuação no polo petroquímico, ainda aprendendo, cada dia a gente tem que aprender realmente, né, iniciando o aprendizado da medicina do trabalho, subjeto com uma licença de uma média, e fui trabalhar numa empresa que era a maior consumidora de benzeno. Aquilo foi um desafio para mim, comecei a estudar bastante, era, vamos dizer assim, não teve, não tinha aquela época a repercussão que o início dos anos 90 explodiu com a questão de Cubatão, né, em os anos 80, início dos anos 90, mas que era um desafio para a gente estudar. Entrando e saindo nesse período de instituição, fui contratado por uma empresa, aí vim, convim do curso, eu acho que eu nasci para ter desafios, porque a empresa que tinha fógenio e poluíno e hidrocianato irritante respiratório severo, que constituiu para mim o maior desafio, muito maior do que foi o do benzeno, porque no benzeno a gente tinha vocês para conversar, mas com relação a essa parte respiratória, eu não tinha com quem conversar. E eu tenho que enaltecer muito, muito, minha escolha na época pela Fundação Multitado, o papel decisivo de Eduardo do Bari, a doutora Fernanda Donigat, se não me engano, sob o nome dela, que era matologista ocupacional, que me deu um suporte fantástico e que me deu coragem e força, conhecimento, para diagnosticar o primeiro caso de doença ocupacional respiratória, no trabalho que já penava há alguns anos lá, e que eu tive que utilizar um artifício interessante, eu considerei como uma doença comum, encaminhei com a minha doença, já sabendo qual era o resultado, na época ele não, e ele foi devolvido como sendo uma doença ocupacional, era toda a arma que eu precisava para reforçar tudo aquilo que eu dizia no dia a dia da empresa. e esse foi o meu primeiro passo, foi o meu primeiro boom de doença ocupacional, e sendo esse diagnóstico, eu consegui depois afastar mais cinco, essa relação de atuar preventivamente, e aí, começamos a desenvolver alguns trabalhos, a plantação do exame alfa-onitrepsina, para ver aqueles que são mais propensos a fazer adema aguda pulmonar, e até o IGE específico para o TDI não é gostoso, aquela época tem que estar implando uma falação multidária. Depois dessa fase inicial, veio a onda das perdas auditivas, eu entrei numa empresa, posso falar por mim, acredito que outros colegas também, e tínhamos um passivo de doenças de perdas auditivas que necessitavam de ser notificados para dar cobertura naquela época, cobertura previdenciária bem melhor do que isso aí. Mas tinha um impasse dentro da própria regulamentação do IGE, eu só quero dizer essa, mas acho que era inante, e que dizia que só se poderia classificar dentro da ocupação se afastasse o trabalhador do seu trabalho. isso era um arrependimento incrível. Por exemplo, eu tive que notificar 40 de uma vez, 40 de outra, imagina esse povo todo sendo afastado. E inicialmente sim foram afastados. Chegamos a um volume tal que eu disse, olha, a gente vai notificar tudo isso aí ou vamos ser notificados do judicial. Não é isso? O nosso trabalho é exatamente prevenir, além do trabalho em campo, da questão dos isolamentos, da proteção, mas todo mundo sabe muito bem o quanto o ruído era alto naquela época. Graças a isso, nós pudemos dizer que foi nós que pressionamos a mudança dessa portaria da INSS que passou a aceitar a notificação sem nenhum tipo de afastamento. Então, nós afastávamos somente aqueles que realmente estavam submetidos a áreas baixas, submetidos por ruído e tínhamos que transferir para a sala de controle e outros procedimentos. Eu ressaltei essa parte porque a gente tende a lembrar muito da... Mas Marcos até falou antes a questão da penamitiva, lembro agora. Mas esse foi um grande desafio que a gente teve que enfrentar, notificar esse pessoal todinho que estava um passivo e que já tinha cinco, seis anos que o polo já estava funcionando nessa época. Bom, inevitável falar da questão do benzer. quando começou o recubatão, começamos a rever nossos... E o que fez aqui que a gente revesse com mais força foi o falecimento do nosso colega, né, que tinha feito uma plasia medular importantíssima e severa e que veio a falecer em pouco tempo. Então, essa revisão tinha que passar com uma revisão ambiental também, muito forte. E conversamos muito com a participação do pessoal da Fundação. Essa partilha nós já tínhamos com quem conversar. Nós, médicos das empresas, que vivíamos dentro das empresas, sendo desafiados dia a dia, passamos a ter que discutir com as pessoas que entendiam daquele assunto, né, e eu fui desafiado por... Na época, eu era coordenador da comissão. Eu chamava comissão de assistência médica, nome que a gente não gostava, mas que ninguém queria mudar. Hoje, se chama de saúde trabalhador do COFIC. E graças ao COFIC, ter uma estrutura montada e voltada, né, exatamente para dar suporte aos profissionais de saúde, de segurança, foi que nós conseguimos realizar aquele primeiro seminário de benzeno. Não sei se todos lembram, né, mas aquilo aí foi o seguinte, ele nasceu, nasceu assim, de supertão, quando eu fui chamado para perguntar, o que vocês vão fazer com essa questão do benzeno? Eu disse, me dê um hotel, o que acontece? E aí, o grande desafio foi esse, conseguir um hotel em que nós reunimos todos os atores. Então, pedimos a presença do Sindicínica, do CREMEB, do próprio Sindicato dos Médicos, nós temos um colega que já falecido, pedimos a representação dos trabalhadores para existir e fizemos o trabalho. Eu lembro que esse seminário, o problema além disso também, foi o primeiro, primeira vez que no Brasil todo mundo discutiu esse assunto. A gente sempre foi protagonista, quando vocês falam nisso aí, eu lembro imediatamente desse caso, porque foi aí que nós plantamos a semente do PPLB que existe hoje. Nós que eu falo, não somos nós, nós todos, comunidade médica da Bahia voltada para medicina do trabalho. nós todos plantamos isso. O PPLB veio depois dessa semente, alguns anos depois, mas veio. Nós fizemos o primeiro, fizemos um documento, esse documento que foi o primeiro em que a gente deu um norte para o que estava acontecendo. A ênfase maior foi dada a questão ambiental, mas o Albertino não lembra disso, a questão ambiental. Se não tivermos uma base para isso, nós não podemos dizer que Leopóstico é 5, é 10, é 15, que era grande escondal na época. Tinha um ministro chamado da Semiguerra, que a gente devia esquecer, que tinha como solução para a questão do desenho, não sei aonde, lá comprou um monte de bicicleta, o pessoal do Correio não andar nos ônibus, não resfegar aquela fumaça. Eram coisas assim, tivemos coisas que a gente tinha até vergonha de repetir, o que estava acontecendo. Mandar fazer exame do vendedor de lente que passava na rua, que tinha... Isso foi nacional que você disse. E você lembrou, que eu não posso deixar de esquecer, foi muito importante para a empresa que eu trabalhava, foi o nosso Helstron, chegou um dia lá na minha sala e disse assim, você está satisfeito com a avaliação que está sendo feita do ambiente? Eu disse, jamais. Nós fazíamos naquela época a avaliação instantânea do ambiente, aquela que dava... O cara parecia que dava um tiro na área, disse, olha, tá lá. Então, agora, ninguém ia ter nada. Cada conversa, todo mundo sabia que não era o mesmo. E ele foi uma pessoa que lutou muito para termos no nosso laboratório essas análises e começamos a fazer um ano antes de um seminário que até amanhã participou, as avaliações cruzadas. Nós fazíamos a coleta da urina da pessoa, dosagem naquela época. A gente dosava fenourinária, depois passamos por transtorno com o cônjuge, ninguém, muita gente fazia, achava estranho aquilo, né? E foi a primeira empresa disso. E o grande marco para que o pó inteiro passasse a fazer isso aí, e aí dá trabalho para o Bertinho fazer, desenvolver, no seminário de Benzena, que houve no São Rafael, em que houve, eu apresentei todo esse trabalho nosso lá, e que puxou o abrilha de todo mundo em seguir aquele exemplo, tá? Eu tenho a honra de ter sido aprovado, inclusive, por alguém que está aqui presente, né? Que é a tema, que disse, agora sim, vocês estão falando uma coisa séria, né? Eu fiquei muito emocionado na hora. Tínhamos passado uma manhã terrível, durante algumas observações que tinham, e eu fui desafiado pelos outros médicos das empresas, você vai ter que salvar a gente, olha o que você vai contar. E eu tinha na manga, na manga não, já era um projeto, todo esse nosso trabalho estão sem histórias e mais histórias que vão ser ao longo desses anos, né? O outro boom, que a gente, eu já participei um pouco menos efetivamente, que o Marcos já começou a falar, mas que a gente engateou nesse assunto, foi a questão dos distúrbios mentais, as alterações psicológicas que a gente já começava a perceber que tinha uma certa relevância no nosso ambiente de trabalho e eu comecei a sentir que ali não cabia só o médico do trabalho. Se a gente não envolvesse, era muito forte a participação das assistentes sociais na época, se a gente não envolvesse os psicólogos, a gente ia ficar sem ferramentas para tentar resolver aquele problema que estava acontecendo. ali na nossa frente. E tem a questão ergonômica também, que participamos ativamente, no dia apontando e trazendo a nossa experiência de médico de chão que cada vez mais a gente vê sumir. Tem muito mais médicos, essa é uma crítica que eu faço aqui, faço aqui na cidade sem trabalho em vários lugares. Vemos mais médicos sentados em consultórios analisando situações sem conhecer como é lá dentro da fábrica. Esse é um grande desafio. a gente pensa com o tempo automação iria substituir tudo isso aí. Eu vejo numa prática que não é bem assim, porque se faz uma automação voltada para uma massa e se faz individualidade da pessoa. Eu trabalhei durante quatro anos numa empresa em que os problemas ergonômicos eram muito fortes. Existiam bastante, apesar de ele em automação. E a gente quando ia na área olhar por que aquela pessoa com todo o esforço, uma alavanca com um botãozinho, o botão era um cara de metro e setenta e um metro e cinquenta. Então, se você não for lá olhar, você não vai resolver. Isso aí é um conselho que eu dou a todo mês da fábrica. Se você não for porção da fábrica ver como é que o trabalhador faz, seja por exposição da minha exame, seja por perda auditiva, seja por problema ergonômico, ele não vai fazer uma medicina do trabalho de qualidade. Durante esse período, também eu coloquei algumas funções, principalmente, da sociedade banalista do trabalho que vivia esquecida e que eu e um grupo a gente pode lembrar alguns nomes como Augusto de Túlio, José Carlos Petronilho, resolvemos, Joana Geni Papeiro, resolvemos tomar conta da sociedade banalista do trabalho e fazê-la reerguida para o município. Está um pouquinho do nesse momento, mas vai voltar, voltar com força, continuamos promovendo nas nossas sessões. No meio dessa história toda que a gente tem contagem, faço um milhão de memórias e eu não posso deixar de enaltecer a função forte que foi do pessoal, principalmente, da DRT, que se plantou dentro das empresas, desespero de muita gente, vai fiscalizar, vai fazer acontecer e que a gente exatamente desmistificar essa relação. Eu fiz excelentes amizades, excelentes relações com Paulo Pena, Corrêa, tinha um, eu não gosto de falar o nome assim porque termino esquecendo, né? E que foi a partir daí sim que a gente começou trocando ideia a crescer. Eu acho que a desmistificação das relações foi muito importante, né? Que nós, médicos do trabalho, trouxemos e que facilita hoje. Embora, eu acho que a nossa atuação como protagonista está em bastante dentro das grandes empresas, né? Esperamos que voltemos a ter essa representatividade e esse protagonismo, tá? no momento é o que eu trouxe assim na minha memória e espero ter contribuído para o seminário. Ok? Muito obrigado pelo convite. Contribuiu demais, doutor José Carlos. Mais uma vez a gente viu aí na fala do senhor, né? A importância da união dos atores, né? Do médico, do químico, do sindicalista e agora o senhor trouxe também na questão da saúde mental, né? A importância não só do médico, mas de outros profissionais da saúde. Então, a gente vê assim, né? Como é uma área, como o professor Marco falou, como é uma área que está permeada de diversos interesses, também é importante que várias forças se unam para fazer acontecer. E a gente vê isso realmente no relato de cada um de vocês. Muito bom mesmo, muito bom. E agora, falando assim, principalmente com mais força da questão das lutas, das lutas sociais, da luta do trabalhador, do sindicalismo e de outras coisas também, eu passo a palavra à Moema. Então, Karina, para eu não deixar de falar, é para não dizer que eu não falei das flores, eu quero começar antes de dar o meu depoimento, eu queria cumprimentar a todos os companheiros que não cumprimentei no início, a todos os companheiros que estão aí participando, o companheiro Albertinho, da Fundacentro, o companheiro Paulo Pena, o companheiro Marco Rego, o José Carlos Ibeiro também, que foi médico do trabalho, e quero dizer que eu brinquei anteriormente, mas com um sentimento muito grande, que está faltando nessa mesa, estão faltando várias pessoas, mas em especial está faltando ele, Luiz Carlos Correia, e foi um dos grandes companheiros que também começou tudo com a gente, mas eu queria citar que também deviam constar como protagonistas desse processo, a doutora Mônica Angelim, Rita Rego, Norma, Marília, Sola, Salvador Brito, Débora, Carminha, grande companheira Carminha, e tantos outros que deram contribuições importantes como Letícia, Minacato, bem lembrado por Albertinho, então eu prefiro falar no início, senão depois a gente acaba não falando, e acho que é muito importante a gente agradecer a essa turma que teve um papel importantíssimo, foi na realidade um marco de transformação da saúde do trabalhador no estado da Bahia, e que influenciou de forma muito significativa na mudança de concepção sobre o estado do trabalhador no Brasil, eu acho que a Bahia foi protagonista nesse processo de transformação da saúde do trabalhador, tá? Então, feita essa colocação, eu queria dizer que eu, eu entro no polo, entro na fábrica para trabalhar em 1977. Moema, só um minutinho, Albertinho, acho que quer fazer um adendo à sua fala. Pois não, Albertinho, fica à vontade. Moema, como você fez uma lista e você estava com medo de esquecer, eu já falei dela, mas passou bem rapidinho, eu acho que a doutora Tânia Magalhães, né, que foi a primeira, com certeza, que foi para o grupo da Itália, para o CESAT, com essa missão de implantar o ambulatório, mas Paulo vai com certeza trazer isso, foi só isso, obrigado. Mas muito bem lembrado, eu anotei aqui, mas sabia que ia ficar voltando alguém, mas então, eu entro na Tibrais, que fazia parte do polo petroquímico, não necessariamente na mesma região, mas fazia parte do complexo, em 1977, e já em 1978, eu começo a participar do movimento sindical, do sindicato, através do Sindiquímica, antes, através da Associação Proquímicos, que depois se transformou em Sindiquímica, tudo junto, e desde lá, que eu senti uma indignação muito grande, porque, como eu vinha de escola técnica federal, né, e já fazia, inclusive, faculdade, fazia biologia na Católica, e quando eu entrei na fábrica, eu podia ter um refeitório para almoçar, eu tinha todos os equipamentos de proteção individual, e eu via na fábrica essa diferença que se fazia com os trabalhadores que na época não eram chamados terceirizados, eram trabalhadores de empreiteiras, né, e os trabalhadores de empreiteiras, eles bebiam água no capacete, suado, da produção, e comiam lata de leite, né, é como se esses trabalhadores, eles não fossem, digamos assim, não tivessem que ter a consideração de dignidade humana, né, em relação aos demais trabalhadores que faziam parte do emprego formal da fábrica, e eu falo isso, e porque falei também já muitas vezes, porque sei que depois a gente contribuía para a mudança de comportamento das empresas nesse sentido, e foi isso que me fez, né, cada vez mais atuar no movimento sindical, tá, então, foi assim que eu começo, a participar do Sindiquímica, e depois, juntos, ajudamos a construir a CUT, e no Sindiquímica, quando eu entro para fazer parte da direção, a gente se debate com tudo o que acontecia nos demais sindicatos, que era uma atenção à saúde, mas não do ponto de vista ocupacional, do ponto de vista assistencialista, como era, né, de fato, a maioria das empresas que tinham um médico do trabalho, mas o médico do trabalho, desculpa, Zé Carlos, se eu estiver falando alguma coisa errada, mas o médico do trabalho era muito mais para garantir que os trabalhadores estivessem lá, exercendo a sua força de trabalho, do que para analisar se havia qualquer correlação entre as condições de trabalho e a saúde, ou necessariamente já com a doença, então, era o trabalhador que adoece, ele ia para o médico do trabalho para saber se ele tinha ou não condição de permanecer trabalhando, ou se ele teria que ser conduzido para um médico ou ir para casa, não necessariamente para investigar se aquela comorbidade, aquela doença tinha a ver ou não com a relação de trabalho, isso não era um mal do polo, e quando eu falo que eu fiz parte do Sindicato de Direção, é bom lembrar que o polo petroquímico, ele passa a ser protagonista pela importância econômica que o polo petroquímico tinha e tem no contexto da Bahia, mas o Sindicato de Química a gente tratava de trabalhadores que exerciam a sua profissão, seja em Feira de Santana, nas indústrias de Feira, no Centro Industrial de Artur, indústrias de material plástico também, e de mais indústrias também soltas pela capital e pelos demais municípios e do polo petroquímico, tanto assim que a fábrica que eu trabalhava não era no polo petroquímico, era em Aremberg, mas fazia parte do Sindicato Patronal ligado ao polo petroquímico. Mas então, eu estou contextualizando como é que era na década de 70, início dos anos 40, ou início dos anos 80, como é que era encarada a saúde do trabalhador no polo petroquímico. É claro que naquela época nós tínhamos algumas empresas já instaladas, tínhamos empresas que tinham mais tempo, inclusive a que eu trabalhava, mas tinha uma empresa que estava ainda se constituindo. Eu falei, o pessoal está me lembrando de me falar de Rita Fernandes, eu falei das duas Rita, Fernandes e Rego, são duas grandes companheiras também. Mas então, faltando aqui para a questão do porquê que a gente passou a cuidar mais desta área. Bom, o Sindicato Química, ele não tinha uma prática exclusivamente economicista, como a grande maioria dos sindicatos. E a gente, quando foi constituindo o sindicato, a gente começou a entender a importância de também encarar os outros problemas que os trabalhadores atravessavam. Tem um que me parece que ainda não foi colocado, que é a própria questão do trabalho em regime de turnos, que também criou uma série de problemas para a classe trabalhadora como um todo. Obviamente, foram soluções, foi muito importante para a classe trabalhadora, mas, do ponto de vista da saúde, também criou alguns transtornos, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do metabolismo do corpo, na hora que tinha que estar dormindo, era a hora que tinha que estar mais atento para as questões, por conta de trabalhar eras periculosas e tal. Pois bem, então, eu, quando entrei no sindicato, eu entrei e meu foco foi saúde, tanto que eu fiquei caracterizada como aquela chata que chega só para falar de saúde. Então, eu ia para os congressos do Sindicato de Química, ia para a porta da fábrica e só falava de saúde, e saúde do trabalhador. E fiquei até um pouco mal vista pelo setor da economia, por quê? Porque a gente apontava os principais problemas. E nós tínhamos muita dificuldade, porque muitos trabalhadores adoeciam, principalmente os trabalhadores de empreiteiras, e alguns, eu vou falar aqui de algo que não tinha a ver com a saúde, necessariamente. Até os acidentes típicos, eles, muitos, não eram registrados como acidentes. Não existia aquela exigência da emissão da CATE, da comunicação de acidente de trabalho. Então, se não existia para os acidentes típicos, imagina para doenças ocupacionais que nem sequer havia discussão sobre nexos causais. E é bom lembrar que naquela oportunidade, quem cuidava do afastamento do trabalhador do ambiente de trabalho para concessão de benefícios era o antigo Inampis. Isso, eu acho que eu estou tão velha que estou falando de Inampis. Mas era o Inampis, né? Você também, né, Zé Carla, divida comigo isso. Então, era uma relação muito capital-trabalho e, na realidade, pouco se identificava a doença como ocupacional. Então, o sindicato ele acabou tendo um protagonismo nesse processo porque a gente contratou para atuar dentro do sindicato um médico do trabalho que foi o doutor Marco Rego, né? Que a gente levou para trabalhar com a gente. não foi o primeiro, não foi o Marcos. E o que é que é interessante nisso? É que a gente transformou, foi você que foi o primeiro, não foi Marcos? Pois é. Então, a gente transformou. Não foi eu não. Hã? Não foi eu não. Quem foi o primeiro? Valadares, Correia, Cecília. Não, Carlos Valadares era o médico do trabalho mas que não era voltado para a medicina ocupacional, né? Valadares fazia o trabalho no sindicato mas não necessariamente fazendo essa correlação entre a saúde do trabalhador. Mas teve Correia também, né? Teve Cecília, Maria Cecília. Maria Cecília. Então, a gente esqueci de falar de Cecília. Então, a partir dali a gente começa a trabalhar a busca da correlação entre a doença e o ambiente de trabalho. E foi assim que a gente constituiu a comissão, o setor de saúde do sindicato. Passamos a fazer denúncias sobre o que acontecia no Polo e em outras empresas no centro do estado de Aratu que trabalhavam com tintas e tantas outras. Na própria empresa que eu trabalhava e meu tempo está esgotando mas na própria empresa que eu trabalhava eu cansei de lavar a mão com benzeno e com outros produtos derivados porque eu trabalhava na produção de dióxido de titânio que era pigmento para tinta entrava em umenita que era um minério preto e era transformado num pó branco. Então, os ataques através de ácido sulfúrico e de tantos outros produtos faziam a gente acabar a jornada da gente de 7 horas da manhã até as 17 horas e a gente saía todo branco de pó. Para não sair todo branco de pó toda branca de pó para ir para casa a gente quase que tomava um banho de vassol contaminado por benzeno ou mesmo limpava as partes mais difíceis com benzeno. Mas não era a fábrica a que era focada como utilização indevida do benzeno. A fábrica as fábricas que mais utilizavam benzeno de fato estavam no pólo petroquímico e outras fábricas menores no centro do céu de Aratu que trabalhava com tintas diretamente e obviamente também com dissolventes e outros. Pois bem, então, eu vou ter que correr por conta do tempo para a gente não tomar muito tempo mas foi muito importante que a gente tivesse constituído a comissão de saúde da CUT e todos esses que eu mencionei pelo menos a grande maioria fizeram parte da comissão de saúde da CUT isso foi na década de 80 mais precisamente em 85 onde a nível nacional e a nível estadual o movimento sindical ele se constituía ainda muito no aspecto economicista mas através do terceiro conclate o congresso da classe trabalhadora e depois do primeiro conclate já com o congresso da CUT que os trabalhadores resolveram incluir a saúde do trabalhador na pauta de reivindicação dos sindicatos e foi por uma luta muito grande que nós com o apoio desses membros da comissão de saúde da CUT que nós constituímos várias campanhas em defesa da classe trabalhadora e contra a contaminação e uma dessas campanhas dentre várias outras que fizemos campanha contra a surdez ruído que houve uma produção muito grande uma legião de surdos foi produzida nas empresas todas que não tratavam da questão ambiental e do ruído e mais a questão da campanha que acho que foi um marco de referência para as leis novas e também para que o empresariado principalmente do polo petroquímico como disse José Carlos eles se tocassem do grande problema que estava acontecendo que foi a campanha contra o benzeno por que nós fizemos essa campanha porque já tinham morrido dois trabalhadores na empresa eu posso citar aqui o nome da empresa porque foi uma coisa que todo mundo conheceu que foi nitrocarbono a empresa que até que já que trabalhou morreram dois trabalhadores e a gente não conseguia o nexo causal para esses dois trabalhadores mas infelizmente morreu o médico do trabalho dessa empresa e pelo mesmo motivo e por que o médico do trabalho porque a poluição adivinda do benzeno vinha pelo pelo sistema de ventilação para dentro do local do serviço médico onde ele trabalhava então morre o médico do trabalho também por benzeno e aí nós fizemos um acampamento na porta da fábrica no sindiquímica com todos os trabalhadores não só da própria empresa mas de outros e conseguimos fazer com que a empresa constituísse um estudo para fazer esse diagnóstico até então o CESAT ainda não existia e nós fizemos uma grande campanha a partir daí que foi a campanha chamada Caça Benzeno com essa campanha a gente iniciada pelo Sindiquímica na Bahia nós conseguimos reagimentar o pessoal de Volta Redonda o pessoal do Sindipolo no Rio Grande do Sul o pessoal do Espírito Santo e fizemos uma grande movimentação nacional para que nós pudéssemos alertar não só na Bahia mas em todos os lugares onde se trabalhava com benzeno a necessidade de enclausurá-lo ou de retirá-lo de circulação como não podia retirar de circulação que pelo menos ele ficasse enclausurado e a gente conseguiu a partir daí mudanças inclusive na lei as normas regulamentadoras colocando de fato o benzeno entre a relação de agentes cancerígenos que até então não estava o benzeno não constava da relação de agentes cancerígenos e foi a partir desta luta nossa que a gente consegue incluir o benzeno na lista de agentes cancerígenos e conseguimos pelas várias negociações porque a relação do sindicato química com o sindicato patronal era uma relação saudável do ponto de vista de negociar de sentar negociar tinha muitas greves tinha conflitos mas também tinha negociação e nessa negociação a gente conseguiu fazer com que houvesse uma mudança também de concepção por parte do setor empresarial e começasse a investir mais na prevenção antes nós tínhamos só as SIPAs e as SIPAs que eu também participei de várias elas não cumpriam um papel nessa defesa da correlação de nexo causal com a doença do trabalho era muito mais voltada para os acidentes típicos por isso que nós constituímos as comissões de saúde nas empresas mas que nem todas a gente conseguiu implantar mas fizemos isso através dos sindicatos o sindicato que puxou o Sindai que era o sindicato de água e esgoto e depois puxou outros sindicatos que constituíram as suas comissões de saúde e constituímos a comissão de saúde da CUT que teve um papel fundamental nesse processo de participação organizada na luta pela reforma sanitária e o marco que traz para a gente um elemento de diferencial foi a oitava conferência nacional de saúde onde ficou chamada como a conferência da reforma sanitária onde ali a gente coloca a necessidade da constituição cidadã de 88 incluir a saúde do trabalhador no sistema único de saúde através do SUS então esse foi um marco também importante na luta da classe trabalhadora baiana e brasileira e de fazer com que a constituinte inserisse a saúde do trabalhador e daí para chegar ao CESAT foi um pulo tá então por que também porque nós tivemos um governo muito mais de centro e esquerda que foi no governo de Valdir que conseguimos constituir e criar o CESAT o CESAT foi basicamente fruto do movimento social organizado mas quem não lembra ainda o CESAT foi uma parceria da do 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 governo do estado com a ASPO uma associação italiana né que a parte dessa associação italiana aí se constituiu esse centro de saúde trabalhador muito para fazer o diagnóstico das doenças ocupacionais relacionando-as com das doenças relacionando-as com a causa do trabalho das condições de trabalho então o CESAT para nós foi fundamental foi um instrumento de luta da classe trabalhadora importantíssima deixou-se de fazer o diagnóstico pelo INAMPES e passou-se fazer o diagnóstico pelo CESAT e a gente consegue ter uma mudança na Bahia no aspecto da saúde do trabalhador e do tratamento com as doenças ocupacionais quero ir finalizando dizendo o quanto foi importante essa luta que juntou técnicos das diversas instituições Albertinho você foi fundamental assim como tantos outros na Fundacento porque era quem nos dava o suporte técnico para que nós pudéssemos enquanto trabalhadores ter elementos que pudessem fechar o diagnóstico nós queremos agradecer a todos os médicos que passaram pelo Sindiquímica quero agradecer a todos os companheiros que ajudaram e que participaram da comissão de saúde da CUT porque foi assim fundamental para que a gente pudesse atuar junto aos empresários para que eles entendessem a importância de modificar o ambiente de trabalho vou dar só um exemplo para vocês na fábrica que eu trabalhava o material ele era jogado diretamente no mar sem tratamento a partir da nossa atuação lá a gente conseguiu que fosse construído um emissário submarino para que os resíduos da fábrica fossem jogados à distância e com pré-tratamento e eu que trabalhei na área de produção eu sofria diretamente essas consequências porque eu inclusive era uma das responsáveis por coleta de amostra na área e a gente sentia o peso direto da gente em relação às doenças do trabalho portanto eu queria aqui colocar o quanto foi importante ter contado com esses companheiros houve uma mudança radical no conceito da medicina do trabalho na Bahia e no Brasil muitos sindicatos também a nível nacional se constituíram se organizaram concomitantemente conosco e foi uma força muito grande desse movimento e eu queria dizer que o CESAT de lá para cá não deixou de cumprir o seu papel importante para finalizar eu queria dizer que isso me inspirou e eu queria citar mais uma pessoa que também precisa estar nesse contexto que foi meu professor no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e eu quero parabenizar a UFBA por estar fazendo essa retrospectiva e cumprimento e agradeço a UFBA agradecendo ao professor Ronaldo Jacobina que foi meu orientando na tese que eu fiz de que adoecem e morrem os trabalhadores de empreiteiras na Bahia e não cheguei a concluir o mestrado mas a tese ficou pronta e eu agradeço muito a essa participação da Universidade Federal nesse contexto e finalizo dizendo que os resultados foram primeiro o benzeno entrar na lista de agentes cancerígenos ser aprovado que ele só possa ser usado de forma enclausurada aprovamos também várias normas regulamentadoras inclusive sobre a questão da surdez através do ruído e tantas outras questões que fizeram com que não só a central única dos trabalhadores mas outras centrais sindicais pudessem trabalhar a questão da saúde e não só a questão econômica finalizo dizendo que uma das campanhas que fizemos ela dizia o seguinte não se zanga comigo não viu José Carlos mas eu quero dizer que essa mexeu com o polo petroquímico e foi no auge das mortes por benzeno e que a gente fez uma grande campanha do Sindic Química assim senhores empresários passaram na televisão imagina senhores empresários continuem preservando as tartarugas sem extinguir os petroquímicos essa foi uma campanha que chocou e que a gente com certeza a partir daí a gente conseguiu comover também o setor empresarial e daí pra frente eu acho que a gente teve uma mudança muito grande na condição de trabalho em que pese eu tenho conhecimento que voltamos de novo a ter alguns problemas em várias áreas não necessariamente no polo houve um recrudescimento da luta sindical também e a nossa meta é não só continuar defendendo o sistema público de saúde o SUS fortalecido pela Constituição Cidadã mas ao mesmo tempo fazer com que cada vez mais a saúde do trabalhador seja debatida dentro das empresas e fora dela parabenizo Marcos que foi do CESAT um dos concursados né e parabenizo a todos os demais e tinha também e nos ajudaram muito pra salvar muitas vidas que antes a gente não sabia como identificar que eram doenças ocupacionais muito obrigada a todos vocês obrigada a você também Zé Carlos que tinha uma visão diferenciada dentre os médicos de trabalho das empresas do polo não que fosse culpa dos médicos mas era a tendência do momento né do capital ser muito mais importante do que qualquer outra coisa e eu acho que hoje a gente já tem uma outra visão a gente que fala é o contexto da sociedade como um todo do que significam as doenças ocupacionais quantas vidas foram ceifadas quantas vidas não foram identificadas no seu momento de serem ceifadas não foram identificadas como de origem ocupacional mas que hoje nós podemos resgatar tudo isso e fazer uma compensação pra que não tenhamos mais trabalhadores morrendo nem por silicose nem por leuropenia nem por quaisquer outras formas de contaminação bom tem uma pessoal pediu pra lembrar de norma Sueli eu falei norma também é que eu falei rápido pelo tempo mas falei de doutora norma também quando falei de moniquinha falei de norma e no mais quero agradecer a vocês Karina e a vocês da UFBA por ter nos dado essa oportunidade estamos aí na luta excelente Moema eu não sei nem o que dizer estou aqui encantada com essa história brilhante que a gente vê que a constituição incluiu a saúde do trabalhador mas a gente não vê os bastidores e você trouxe os bastidores aqui pra gente e quanto ao professor Ronaldo Jacobina ele não está fazendo parte dessa mesa porque ele está fazendo parte de várias outras mas muito bom lembrar dele e a gente sabe da grande importância dele também nesse campo eu vou passar a palavra agora ao professor ou ao professor Marco Rego ou ao doutor José Carlos quem quiser falar primeiro que pediu a palavra complementar uma coisa que me fugiu na hora eu comecei falando que trabalhei numa empresa que tinha fogênio e a grande preocupação nossa era ter um sistema de atendimento a gente sabia do risco que era das condições que a fábrica trabalhava e tudo aquilo que era necessário pra gente salvar vidas ou evitar mortes eu não sei tinha um cara mais importante naquela o objetivo era manter o pessoal vivo e atuante uma coisa que o polo petroquímico tem que é muito raro em outros lugares eu falo do mundo é um local em que atendimento às emergências efetivamente funciona com o pessoal treinado o pessoal dedicado a esse tipo de atendimento então começamos dentro de casa eu treinava junto com o doutor Augusto que era meu parceiro de serviço médico técnico de enfermagem inclusive até escutar pra poder ele perceber como estava começando um processo devido ao contato com o produto 30 anos depois eu fui convidado participar de um congresso mundial de infogênico que aconteceu aqui na Bahia você que já está olhando com o exame vai lá é só pra assistir e eu assisti relatos de morte em todos os países se apresentaram todos Estados Unidos Argentina na França na Europa vários países né vocês sabem que Baiano se incomoda com essa questão e Baiano é barista todos tinham casos de morte não tinha nenhum né e eu não não aguentei aquilo e fui lá e falei olha nós não temos nenhum caso não é milagre não sabe que é treinamento é dedicação nós treinamos desde o técnico enfermagem até os médicos que atendem lá fora nós tínhamos treinado da clínica cardipulmonar pessoal que ainda existe até hoje né um convênio para encaminhamento desse pessoal então essa maneira proativa de proteção a gente tinha muito e graças a ter dentro do COFIC essa cultura de ter as comissões tinha a comissão médica comissão de segurança a comissão de RH e as comissões se não me engano acho que tinha uma comissão depois foi criada uma comissão de higiene junto com a de segurança no seu tempo não, Alberto é uma puta nossa muito grande que ocorreu há uns 10 anos então esse é exemplo que eu acho que a gente tem que estar passando para todo mundo ver a proatividade graças a Deus não temos mais nenhuma fábrica nenhuma fábrica com TDI no polo petroquímico agora é problema da Índia e de outros lugares que está fabricando e mandando para cá o produto final era só complementar com essa situação e eu acho que é muito importante que fique essa atuação naquela época obrigado Karina desculpe Marquinhos antes mas eu falei primeiro pode falar agora você falou primeiro e você me lembrou uma coisa que eu tinha esquecido da história eu fui técnico em química e trabalhei nessa empresa com TDI com o Fogênio senti muito cheiro é verdade foi muito útil depois como médico do trabalho tendo conhecido o chão da fábrica ter lidado como trabalhador no laboratório químico mas eu tinha me inscrito antes para falar com Moema dar parabéns especial para Moema por conta de que foi uma guerreira uma batalhadora eu me lembro que na época tinha um slogan tem mulher no sindicato para fazer justiça porque é tudo homem para fazer justiça tinha a Maísa também uma grande lutadora batalhadora junto com Moema pelas questões ligadas à saúde do trabalhador tinha Margarida pronto enfim mas eu lhe dava mais de perto com essas duas Moema na verdade foi para mim Pronto bem lembrado mas Moema para mim eu tinha a questão técnica da formação Moema foi uma grande professora por essa integração com as questões mesmo do trabalho do chão da fábrica não é à toa ela como professora que ela por um lapso disse que Jacobina foi orientando dela na verdade Jacobina Jacobina sentiria orgulho de ser orientante de Moema com certeza por outro lado eu queria também lembrar uma homenagem aqui Moema trouxe muitas pessoas mas que foi um ator muito importante que a gente não pode esquecer nesse momento que foi Paulo Moraes Moema falou muito do Inamps e Paulo Moraes foi um dos atores que muito importantes para a construção dessa saúde trabalhadora na Bahia ele atuando como superintendente do Inamps na época e por fim dizer também Albertinho o aprendizado que eu tive com ele e com Mina no estudo do Carvão ele citou os Carroeiros porque a gente vê muito pólo a exposição química mas realmente aquele foi um lugar que eu entrei participando do estudo do doutorado de Albertinho de Mina e que eu citei várias vezes depois nas minhas aulas na graduação que era um local que eu dizia assim esse é o lugar onde eu não trabalharia é impossível trabalhar ali até para dar exemplo do efeito do trabalhador sadio só trabalha ali quem aguenta de fato claro que ele não percebe muitas vezes os efeitos que estão lá assintomáticos correndo no DNA mais de seda que o Mina demonstrou mas fizemos aquela foto que você fez do trabalhador fizemos algumas fotos era sobre isso que eu ia falar essa foto correu o mundo participou da abertura do Congresso Internacional de Epidemiologia Ocupacional na Austrália então esse estudo foi famoso tá bom obrigado pela participação bom gente né eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que gentilmente né disponibilizou o seu tempo precioso para contar um pouquinho dessa história né e também para nos permitir contar essa história no Congresso né onde muitas pessoas terão acesso a essa história brilhante maravilhosa se hoje nós temos residência se hoje nós temos programa de pós-graduação se temos se não temos casos assim como o doutor José Carlos falou é tudo que Albertinho trouxe também se temos profissionais capacitados hoje tudo isso é graças a vocês é graça a atuação de vocês atuação de cada um de vocês então assim eu como estudante estudante da área de saúde eu fico me sinto muito privilegiada e honrada em poder aqui estar conversando e ouvindo essa história contada por vocês então eu Karina em nome de todos os estudantes de medicina todos os estudantes da área de saúde eu gostaria realmente em nome do professor Eduardo também que não está aqui mas fez isso acontecer eu gostaria muito de agradecer a todos vocês muito obrigada mesmo muito obrigada pela participação nessa mesa que vai ser incrível eu e aí Obrigado.